O esporte de todos, a música de hoje, a notícia de agora, Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional, tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade! Rádio Comunitária não é pirata não! Qualquer dia essa galera que anda nos descaminhos, nesses pecos e vieras procurando seu destino, na mão do gerifrimal vai encontrar a sua voz, pra dar o seu recado e ser visto e respeitado. Como uma coisa mal, então defomou geral, a transmissão da galera passando o comunicado, que é nosso a gente queria, um país em harmonia, com seu povo alimentado e o seu recalentado. Se liga meu irmão, se liga! Rádio Comunitária não é pirata não! Se liga meu irmão! Rádio Comunitária não é pirata não! O povo entendendo tudo, mesmo de forma precária, transmite cidadania na Rádio Comunitária, martelando. Todo dia, um recado curto e grosso, que vai chegar esse dia, acredite seu moço! Se liga meu irmão, se liga! Rádio Comunitária não é pirata não! Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não! Se liga meu irmão, se liga! Rádio Comunitária não é pirata não! Se liga meu irmão, Rádio Comunitária não é pirata não! Se liga meu irmão, se liga! Rádio comunitária não é pirata não, se liga meu irmão No relógio digital da Rádio Tabajara da Paraíba Estamos às 14 horas e 5 minutos Se você é a favor da liberdade de expressão para todos Do acesso universal à banda larga de qualidade Se você é a favor do fortalecimento das rádios e TVs comunitárias A favor da proibição de que políticos sejam donos dos meios de comunicação Se você é a favor da garantia de veiculação da produção nacional e regional na grande mídia A favor do respeito e da proteção aos direitos fundamentais da pessoa Na programação das rádios, jornais e TVs Então você talvez não tenha percebido Mas você é a favor da regulação da comunicação Ou seja, de um novo marco regulatório das comunicações Para garantir a voz a todos Boa tarde a todas e todos aqui Fala Fábio Mozart Tem mais uma edição do programa Alô Comunidade Que está na grade de programação da Rádio Comunitária Voz Popular Da Comunidade São Rafael Aqui ao lado da Tabajara Aqui no Castelo Branco Também conosco a Rádio Comunitária Acauã de Aparecida E Rádio Comunitária Lagoa de Lagoa de Dentro Rádio Comunitária Mituaçu do Conde E brevemente também na Rádio Alquimista da Comunidade Mussumago em João Pessoa Conosco ainda a Rádio Comunitária Independente do Timbó Rádio Rainha de Itabaiana E Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza em João Pessoa Do nosso companheiro Marcelo Ricardo Este é um programa produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Sociedade Cultural Pós-Nova República Parceria Rádio Tabajara da Paraíba Coletivo de Jornalistas Novos Rumos E Ponto de Cultura Cantiga de Ninar de Itabaiana Boa tarde companheiros Boa tarde Beto Palhano Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara Especialmente aos ouvintes do programa Alô Comunidade Boa tarde Fábio Boa tarde companheiro Luciano Rúnio Aqui na Sonoplastia E boa tarde ao companheiro músico Marcos Fonseca Que é músico, multi-instrumentista Compositor, cantor E músico da Sinfônica da Paraíba E boa tarde também ao companheiro Dalmo Que está chegando daqui a pouco Agora nós vamos já começando com a agenda cultural aqui De uma pessoa que hoje tem um trabalho interessante Do Piolim Quarto de menina vira reino em reestreia do grupo Graxa Uma menina órfã que vive com o avô Um velho ator aposentado E que vê no seu cinho um companheiro de aventuras Este é o mote que abre a história Que será apresentada hoje e amanhã Às 17h no Centro Cultural Piolim Com entrada franca A Princesa Luzia e o Urso com Olho Só Com direção de Celi Farias Reestreia agora com nova roupagem E tiragem sonora finalizada Composta por Erlon Rocha E financiada pelo Fundo Municipal de Cultura Companheiro Fábio Falhando ver aí os números do telefone Que toda vez eu perco esse telefone aqui da Tabajara O pessoal ligar aqui para o contato E meu alô especial também para o meu compadre Doutor Jean Monteiro Que está nos escutando agora Boa tarde meu compadre Jean Lá da cidade de Mari Ele que fundou comigo a Rádio Comunitária Araçá E o alô para a dona Lúcia Conceição Que está nos ouvindo lá em Vaguari Lá perto do Hemocentro E também para Mário Gomes Filho O Mário Gomes Filho é um cidadão que trabalha Que se comunica muito nas redes sociais No Twitter E falando em Twitter Qual é? Palhando foi embora Bom, informando que esse programa está sendo vinculado Pela Rádio Comunitária Lagoa FM Todas as sextas-feiras eles colocam no ar o programa Alô Comunidade E temos mais gente na escuta do programa Em tempo real Nas comunitárias E também em outros horários Com o programa gravados Nas rádios que estão Nesse projeto da Tabajara Da Rádio Zumbi Que o programa também é retransmitido Em Aparecido Lagoa de Dentro Em Itabaiana Em Marê E João Pessoa Em outras cidades Telefone Palhando O telefone para você ligar agora Para o programa É 3214-7796 3214-7797 3214-777-3218-7928 Para interagir com o programa Eu vou logo Antes de falar com o companheiro Nosso entrevistado E agora eu gostaria de dizer que Também eu quero mandar um alô especial Para o meu companheiro maestro Antônio Maurício Que está nos ouvindo lá no Recife Ele escuta o programa todo sábado No Recife pela internet Antônio Maurício Que faz um trabalho muito bom Muito interessante de educação musical Lá em Itabaiana Lá no ponto de cultura Ele sai do Recife todo fim de semana Aliás Agora ele está em Itabaiana Ele ensina teoria musical No ponto de cultura Gratuitamente Paga para trabalhar É um trabalho muito interessante Do nosso companheiro Antônio Maurício Que é um maestro Que mora no Recife Que é Itabaianense E alô para o meu ocupado José Barriga de Mel Para o meu ocupado Macarrão Lá do Conjunto Vieira e Diniz E para a Adriana Filizado Que está nos escutando Um alô também para a Geilza Paixão Lá na Rádio Comunitária Mituaçu Ela que foi candidata a vereadora Mas ninguém sabe quantos votos Geilza teve Palhando não procurou saber disso ainda Palhando que é o nosso assessor Para assuntos políticos A professora e poeta Rosinilda Bezerra Também do Tweet Gente da melhor qualidade Nos ouvindo também E um alô para Marcelo Ricardo Da Rádio Comunitária Já falei Lá do Jardim Veneza E para a Daniele Sua esposa Um alô para Zé Veloso Lá na Torre Para Marco Vinicius Do Jardim Veneza E para Geraldo Figueira Lá na 13 de maio Alô para Jânio Lutero Em Cabedelo Nosso companheiro Jânio Lutero É um ouvinte Fiel Alô em Cabedelo Também para Meu culpado Elton Costa Que ficou de vir aqui No programa E até agora Não apareceu Nós temos aqui Rádio Comercial Processa Comunitária Em Santa Catarina Lê aí Palhando Essa notícia Dessa história Rádio Comercial Processa Comunitária Em Santa Catarina A Rádio Comunitária Garopaba FM Está respondendo A processo movido Pela Rádio Frequência News Por transmitir missa E sessão da Câmara Municipal Na sessão Na ação movida Pela Rádio Frequência News Contra a Rádio Comunitária De Garopaba Alega-se É uma Rádio Comunitária Que está instalada Nas dependências Da Igreja Matriz De Garopaba Realiza transmissões Da Igreja Católica Da Hora da Ave Maria E das sessões Da Câmara Municipal A situação Ficou bem complicada Pois a Rádio Autora Rádio Frequência News Vem fazendo Um trabalho sério E correto Há anos E acaba concorrendo De igual para igual Com uma Rádio Que tem porte E alcance menores A Rádio Comercial Diz que vem sofrendo Prejuízos Econômicos E de Ibope Perdendo ouvintes Para a Comunitária Aurélio Cardoso Diretor da Rádio Comunitária Falou que é Uma vergonha Que é uma rádio Que tem um quilowatt De potência Que atinge Vinte e três municípios No caso da Rádio Frequência News Ficar se preocupando Com uma Rádio Comunitária Que tem apenas Vinte e cinco watts E que mal consegue Ser ouvida Em todo município É vergonhoso Uma Rádio Comercial Perder Ibope Para uma Rádio Comunitária Que não tem Todos os recursos De uma emissora comercial Imagine se tivesse Afirmou Cardoso Quatorze horas e treze minutos Aqui vem essa notícia Vem de Itabaiana Do ponto de cultura Canteiga de Niná No dia vinte e quatro De outubro Que foi quinta-feira Passada A gente teve A alegria O prazer Satisfação enorme De ler no diário Oficial da União O edital Com os nomes Dos projetos Ganhadores do prêmio A gente jovem De cultura Do Ministério da Cultura E entre os ganhadores Estava o projeto Do programa Resenha Cultural Que o ponto de cultura Cantiga de Niná Transmitia lá Pela Rádio Comunitária Rainha Da cidade de Itabaiana O proponente Desse projeto É o cantor E compositor Itabaianense Wagner Lins Que dedicou O prêmio Aos companheiros Lá do ponto de cultura O companheiro Val Clévia Paz Adriana Filizardo Marcos Veloso Ivo Severo Filho Que é o rapaz Que trabalha Na sonoplastia E demais componentes Do núcleo de audiovisual Do ponto de cultura Cantiga de Niná Portanto o Alô Comunidade De hoje Vai especialmente Para essa turma Desses comunicadores Esses jovens Que trabalham No projeto de audiovisual Lá do ponto Então a gente aplaude Então a Rádio Comunitária Rainha Pela disposição De incluir um programa Cultural na sua grade De programação Que é uma coisa Muito, muito rara Hoje em dia E a gente aplaude Ao pessoal do ponto de cultura Pela conquista Inclusive que atuei Como produtor desse programa Do programa Resenha Cultural Que recebeu esse prêmio Tá certo Eu peço ao companheiro Luciano Para mandar aplausos geral Para essa galera Do prêmio do Ministério da Cultura Reconhecendo o valor Das rádios comunitárias E o valor dos pontos de cultura 14h14 na Paraíba Tabajara AM Apresentando Alô Comunidade Produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Agora vamos conversar Com o nosso companheiro Marcos Fonseca Convidado de hoje Marcos Fonseca Boa tarde Temos um telefone Vai para entrar no ar Então tem uma pessoa Que quer entrar no ar Pois não Alô Alô Aqui é Cidranão Morixa do Gás Comigo com o padre velho Como é que vai você? Tudo jóia Desejo tudo de bom para ti É preferível O meu cumpadre Palhano Está aqui falando ao telefone Mas e Dalmo se encontra? Dalmo está chegando É porque ele teve um engarrafamento Na estrada Mas chega já Eu sei com quem eu falo Meu nome é Fábio Moza Sua ordem meu cumpadre velho E Fábio Moza É filho que tirou a foto contigo Está lembrado Exato Você está na minha lista Você está na minha agenda Como é que está aí? Quais são os seus projetos aí? Você está fazendo teatro Fazendo música Fazendo humor Lutando karatê Jiu-jitsu O que você está fazendo? Não Fábio É o seguinte O que eu estou necessitando Para desenvolver esses projetos Eu estou precisando É de patrocínio Isso aí Entendeu? Pois não Mas quais são os projetos Que você está encaminhando agora? Rapaz O que eu estou encaminhando É aquelas mesmas questões De aula de arte material De Kung Fu Aulas de teatro Fazer festas Nos bairros Por menos uma vez por mês Dia de sábado O companheiro já procurou A Fundação de Cultura de João Pessoa A Fundação de João Pessoa A Fundação de João Pessoa Olha eu já fui para a Fundação de João Pessoa Mas até agora nada Você procura o Roberto Palhando Ele prepara um projetinho Bonitinho para você E você encaminha para a Fundação de João Pessoa Para a Secretaria de Cultura do Estado Está certo? E a gente vai conversar depois sobre isso Inclusive eu quero convidar você Para vir no programa desses dias Para a gente conversar sobre essas histórias Está bom? Ok Quero também mandar um alô também Para o Maurício Cristóvão Tadeu Que conversou comigo segunda-feira Aí na rádio E disse que vai me apoiar Ano que vem em janeiro Entendeu? Certo Cristóvão Tadeu inclusive é o padrinho Desse programa também É um dos padrinhos Do Alô Comunidade Para quem a gente manda um abraço E antes de finalizar Que eu sei que vocês estão muito atarefados aí Dizer assim que eu sou do movimento reggae Que vamos revolucionar isso aí Esse reggae está crescendo cada vez mais Mandar um abraço também para Dado Belo E para o profeta do reggae Edson Gomes aí O reggae baiano Que está agitando todo o Brasil Ok meu companheiro Muito obrigado pela participação E até a próxima Tudo e bom sucesso para todos Para você também 14 horas e 17 minutos Marcos Fonseca Boa tarde Marcos Antes de a gente Eu queria que você Dicesse quem é você Quais suas foram as influências musicais Tá certo? As tuas influências O que te permitiu evoluir Como músico Como compositor Começa Começa assim Primeiro eu nasci em Fortaleza Sul do Ceará E na Paraíba Desde 87 Por conta do movimento Digamos assim Música erudita Por tocar viola Acabei Vindo Vindo pra cá Quando Da época então Do Tacis Buriti Que ele estava Reorganizando a orquestra sinfônica Aí nisso Acabei aqui na Paraíba E nesses anos todos Tenho vivido também Minhas músicas populares As minhas influências vão A parte de Luiz Gonzaga A Led Zeppelin O que tiver no meio Entra De uma certa forma Do samba ao reggae Porque assim Eu não Eu não Eu não Eu não costumo dizer Que tem um estilo Porque eu acho que Um compositor Não tem que se prender A estilo A ideia A ideia quando surge Tem os Buma Meu Boi Tem uns Forrós Forró e etc Chegou aqui na roda de conversa Com o nosso companheiro Dalmo Oliveira Mas Marcos Fonseca Nos anos 80 Eu estava lendo aqui Na internet Nos anos 80 Marcos Fonseca Junto com Xisto Medeiros Xisto Beideiros Medeiros E Milton Dornelas Vocês trocaram um projeto Chamado Assaltarte Exatamente Agora eu perguntaria Como era esse projeto E me diga Se o movimento de música Na parede Tem regredido De uns tempos pra cá Bom, esse projeto Foi idealizado Na verdade Por Milton Dornelas Ele me convidou E começamos os dois Aí mais adiante Xisto apareceu E entrou com o Contrabaixo Era A gente Deu esse nome De Assaltarte A princípio Homenageando um projeto Lá da Universidade Federal Do Ceará Eu fiz parte do Coral E esse projeto lá Chegava de assalto Nas salas de aula Aí eu disse Milton Vamos chegar de assalto Nos bares E que tal esse título Então a ideia Era a gente chegar Nos bares Lojas Em qualquer lugar Que tivesse gente Chegar cantando Eu no caso Tocando a viola Milton com violão E cantando poemas O projeto era esse Saia aí no meio da cidade À noite, dia E cantando pro povo Inclusive Com alguns fatos pitorescos Como por exemplo Fomos expulsos Do shopping Manaíra Que estávamos tomando Atenção Das vitrines Na mesma A gente não chegou Na escadaria Na época Mas é isso Com relação Com relação ao movimento A música Em João Pessoa Na Paraíba Eu tenho visto Uns colegas aí Tocando e tal Mas ainda acredito Que a gente ainda está Digamos assim De embrião Embrião porque ainda Vejo muitos colegas Amigos Você diz em termos De organização Dos artistas É geral É tudo É organização É composição É trabalho Ainda vejo Colega com Aquele história Onde é que você Vende o dinheiro No sovaco Sabe Falta Não sei Uma estrutura Ou estado Ou cidade Que pudesse ajudar O compositor local Sim As rádios aqui Poderiam Poderiam lembrar Que existem músicos De bons compositores Na Paraíba Por falar nisso Marcos Eu não sei se você sabe Tem uma lei Aqui na Paraíba Que obriga As rádios A tocar 30% De música paraibana Na sua programação Mas a rádio comercial E até a própria Rádio comunitária Elas não obedecem A lei Elas não tocam O compositor O artista paraibano Aí eu perguntaria Por que é que os artistas Não se organizam Para defender Seu espaço na mídia E também para lutar Por outras bandeiras Como você está colocando aí Como por exemplo Mais dignidade dos cachês Que o pessoal reclama muito Tá certo As estruturas de som Que são péssimas Tá certo As condições gerais Entregou balaios Com discos da época Meio de mil Tia de il Essa galera Que vai pedosmar Que tinha discos Que a gente colocou Nesse balai e trouxe Mas assim Foi uma coisa simbólica Para ver se abria A mente De outras rádios A gente veio A gente veio na Tabajara Porque a Tabajara É uma rádio Digamos assim Por ser estatal Ela deveria estar Mais próxima da gente E como sempre esteve E obviamente Por isso que a gente Escolheu como porta De entrada para isso Mas as outras rádios São incríveis E difíceis de acesso Luciano O som dele está legal aí Porque está bom Eu mando um alô especial Para a minha amiga Poeta Clemilda Gonçalves Para a minha amiga Jandira Lucena E para o poeta Cantador Heleno Alessandre Da Rádio Comunitária Sapec Que está nos ouvindo agora Um abraço Um alô Para esse meu Cumpade Valoroso poeta Repentista popular Chamado Heleno Alessandre Que inclusive Já veio até aqui No programa Conversar conosco Alô Para a Jandira Que já falei E para Gilberto Júnior Que também está nos escutando Que ele é editor Do blog da Rádio Zumbi Você acessa O blog da Rádio Zumbi Pelo endereço www.radiozumbijp.blogspot.com Vamos falar com o Zuma O Zuma já está no ar Compadre Zuma Vai entrar no ar Alô Meu compadre Zuma Diretamente de Mangabeira 2 Ou é 3 Ou é 4 Não sei Alô Zumba Alô Um abraço aí Para você Para todo mundo Estou aqui com o amigo Marco Aqui Nosso amigo Romano Ronaldo Vando E Arthur Estamos aqui em Mangabeira Aqui numa reuniãozinha Aqui na Carivana Discutindo algumas coisas Aqui sobre a questão Da comunicação comunitária E outros assuntos aí Eu quero mandar um alô Também para o pessoal Da casinha aqui De Mombada Que está aqui Está fazendo hoje Uma Quernesse Lá na casinha E quero também Fábio montar Mandar um alô Para a Fabiana Veloso Está certo? E queria que Depois se você lembrar Alô Zumba Daquele disco Que eu estive aí Na rádio E você ficou De repassar O disco De um cidadão De Sendo Milano De Sapé Lembra disso? Tocava Bruno Se possível Eu queria ver Aquela Aquela situação Da música Está certo? Um abraço Para a moçada Parabéns Pelos programas Fantásticos Que acompanham Todos os sábados E tudo bem para vocês Um bom trabalho E que Deus Ilumine a vida De vocês aí O Zumba Zumba Segura Zumba Segura aí O telefone Tu lembra Do nome da música Do Blue Não? Rapaz Não lembro Não lembro Não lembro O pior é isso aí É um amigo De Mozar Eu sei disso Porque Lembro que ele Estava tratando Com muito afeto Era um amigo dele Ok E aí negão Dá um informe aí Do novembro Aí em Mangabeira Tem alguma programação Já estipulada? Sempre sim A gente está Articulando Uma 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 ação Importante Lá na escola É Aruanda Nos bancários No dia 16 Na sexta-feira E aí a gente vai fazer Lá Uma intervenção Com maracatu Com dança De rua Com coco E com capoeira E vamos fazer Também O ramo de diálogos Sobre a história do raciocional E sobre as cotas As cotas Raciais Na educação pública E na No zumbi dos palmares Na segunda-feira E no dia No dia 20 de novembro A gente está fazendo Programando Programando aqui Uma intervenção Na Cidade Verde Na praça É Na praça Lá no auditório O teatro João Balu E aí quero Providar a todos E a todas Para estar presente É no dia 20 de novembro Da terça-feira Lá no Cidade Verde Para a gente curtir Uma quinzomba pesada Meu amigo Um abração Me dá uma referência De como chega Nas escolas Uma A referência Dia 16 Na escola Noanda Estaremos A partir das 13 horas Fazendo Uma roda de aula Trazendo A comunidade negra Para participar E para celebrar A semana Da consciência negra Na segunda-feira Onde é essa escola? A escola do ano Fica nos bancários Depois da Praça da Paz Ali Certo, certo Por trás da Praça da Paz E na Na terça-feira Que é o próprio dia De novembro A gente estará Na Praça Bela Lá no Cidade Verde Aqui em Mangabeira Qualquer coisa A gente vai estar A partir das 13 horas Lá no Cidade Verde Com a comunidade toda Trazendo Muito Muito axé Muito reggae Para todo mundo Beleza Tem mais algum informe Aí negão? Não, não, não Só isso mesmo Eu quero dar um abraço Para você E para toda essa equipe Maravilhosa Que faz o programa Lá no Cidade Valeu Agora são duas horas E vinte e seis minutos Olha Eu queria também Dar uma resposta Para o Manuel Ele é do 13 de maio Ligou para cá Querendo saber O telefone da rádio São Tomé Que fica no No estado do Rio Grande do Norte Eu dei uma pesquisada Aqui, Manuel E não encontrei o telefone Encontrei apenas O código de endereçamento Postal Lá da rádio São Tomé Que eles têm Um perfil No Orkut Você pode mandar Então uma carta Lá para a rádio São Tomé Comunitária Pelo CEP 59-4000 59-4000 É o CEP Lá da Da emissora Talvez você Mandando uma cartinha Com o nome Da rádio São Tomé Aqui no Vizinho Rio Grande do Norte E talvez Ele lhe responda As suas indagações Sobre a rádio São Tomé De qualquer forma Eu vou continuar Pesquisando Para ver se a gente Descobre o telefone Da rádio São Tomé Os companheiros Do Rio Grande do Norte Que tem uma atuação Interessante No movimento De rádios comunitárias No estado Do Rio Grande do Norte Eu queria também Dar um informe Sobre O Conselho Estadual De Segurança Alimentar Que está planejando Algumas Plenárias Regionais Já estão planejadas Algumas plenárias Na zona da mata No dia 3 de dezembro Vai ter uma reunião No município De Mamanguape Dia 3 de dezembro A gente vai estar reunido Com a galera De Mamanguape Daquela região Para discutir Segurança Alimentar A partir De uma Propositura De uma Provocação Do Conselho Estadual De Segurança Alimentar No dia 6 De dezembro É a vez De Guarabira A gente vai estar reunindo As entidades Do movimento Social Do controle Social Em segurança Alimentar No município De Guarabira Dia 6 Não tem local Ainda definido Mas nós estamos Preparando Uma grande reunião Na Rainha Na Rainha Do Brejo Lá em Guarabira No dia 6 De dezembro Então se você estiver Me escutando Em Guarabira Preparar A turma Que tem interesse Na segurança Alimentar No dia 10 10 de dezembro Vai ser em Pico I Na região Do Curimataú Em Pico I Nós vamos realizar Uma reunião De segurança Alimentar Provocada Pelo Conselho E no dia 13 Dia 13 De dezembro É a vez De Itabaiana Fábio Mozar Nós vamos Para Itabaiana No Vale do Paraíba Inclusive Já queria ver A possibilidade De a gente utilizar O espaço Lá do Ponto de Cultura Cantiga de Niná Em Itabaiana Para a gente fazer Essa reunião Dia 13 De dezembro Em Itabaiana Discutindo Segurança Alimentar No Vale do Paraíba Que horas Pode ser de manhã Ou pode ser a tarde A nossa ideia É fazer de manhã Com a sociedade civil E de tarde Ver se a gente reúne O pessoal da Prefeitura E as entidades Do Poder Público Em Itabaiana No dia 13 De dezembro No dia 17 De dezembro Nós vamos Para o Cariri Na cidade De Monteiro Fazer Uma reunião Semelhante No dia No dia 17 De dezembro E no dia 18 No dia Seguinte Ali perto De Monteiro Em Sumé Pessoal de Sumé Que estiver nos Escutando Dia 18 De dezembro Uma reunião O Conceia Que é o Conselho De Segurança Alimentar Está tentando Montar Estruturas Regionais Conselhos Regionais De Segurança Alimentar E aí Tem esse Calendário Para a gente Cumprir Eu já queria Convidar Então O pessoal Dessas cidades Para participar Dessas reuniões Para a gente discutir Segurança alimentar E nutricional A partir do Conselho de Segurança Alimentar Nessas cidades A pauta É a apresentação Do Conceia As finalidades A missão Do Conselho A apresentação Do sistema Estadual De Segurança Alimentar Nesse mesmo dia Nós queremos Fazer um diagnóstico Sobre A questão Da Da fome A questão Da necessidade De alimentos Nessa região Nesse território E também Nessa mesma reunião O Conceia Vai querer Identificar Algumas Pessoas Entidades Alguns Ativistas Que queiram Compor A Uma estrutura Do Conselho Regional De Segurança Alimentar Nessas Cinco regionais No estado Da Paraíba A gente está tentando Montar Então um sistema Uma cadeia Para discutir Segurança Alimentar Pelo estado Da Paraíba Agora são 2 horas e 32 minutos Luciano Vamos dar um intervalo Para os nossos Patrocinadores Tava Jara Centro e 689 1110 quilômetros Jou Pessoa Paraíba Jou Pessoa Paraíba De segunda a sexta-feira Das 17 às 18 Sou um repente Estafoito No ritmo Da regra inteira Nesta pátria brasileira Quase em toda redondeza De cabelo A princesa Cagazeira Cagazeira Programa Programa Na Tabajara Dos cantos Da natureza Programa Na Tabajara Dos cantos Da natureza Neste domingo 28 de outubro A Rádio Tabajara Realiza a cobertura Total do segundo turno Das eleições municipais 2012 Durante todo o dia Flashes e boletins Ao vivo Com todas as informações Da disputa eleitoral Em João Pessoa Campina Grande E nas principais Cidades brasileiras A partir das 16 horas Você acompanha A reta final de votação E assim que o pleito Se encerrar Traremos os resultados Das primeiras urnas Antes mesmo Das parciais Do Tribunal Regional Eleitoral Domingo 28 de outubro Cobertura Do segundo turno Das eleições municipais 2012 É na rede Tabajara Sate Oferecimento JA Móveis projetados Móveis projetados E montagem em geral Mangabeira Cidade Verde 88096322 Mercadinho Leve Mais Leve Mais Pagando Menos Mangabeira Cidade Verde 3231 9549 Eletroforte Materiais Elétricos Tudo em Materiais Elétricos Maciel Pinheiro 91 Varadouro 3231 2132 Cerveja Dávila O sabor da Bahia Agora na Paraíba Fones 3223 0506 8813 3655 Produtos Cariri É natural Sertão puro E cristal e iluminação Iluminação com qualidade Maciel Pinheiro 123 Varadouro 88530955 Tabajara Toda segunda-feira A partir do meio-dia Na rede Tabajara Sate Fala Governador Espaço onde você opina E fica por dentro Dos projetos e ações Do Governo do Estado Fala Governador Toda segunda-feira A partir do meio-dia Na rede Tabajara Sate O som Do novo tempo No melhor som Com muito mais música E no esporte Com o excrete do rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Beleza? Agora são 2 horas e 35 minutos Eu sou Dalmo Oliveira Desculpe o atraso Teve um engarrafamento aí Fábio Essa cidade está cada vez Mais difícil Mas nós estamos aqui No programa Alô Comunidade Hoje essa é a edição 71 Nós estamos com o Marcos Fonseca 72 né Palhano? 72 exatamente Marcos Fonseca Nosso convidado de hoje Está aqui no estúdio Músico Instrumentista Nosso Grande Grande Violonista Aqui do Estado Da Paraíba Radicado Aqui em Rompessor Vai ao lado de casa Deixa eu dar só uma notícia Sobre o novo aviso Que vai autorizar Rádios comunitárias Na região norte Nordeste E também no centro-oeste Porque mais de 60 municípios Brasileiros ainda não possuem Rádio comunitária E poderão passar a contar Com uma emissora Porque o Ministério das Comunicações Publicou na última sexta-feira No Diário Oficial da União Um novo aviso De habilitação Para inscrição De entidades interessadas Em executar o serviço De rádio difusão Comunitária Rádio difusão Comunitária É bom que se diga Nessas localidades São 60 municípios A Paraíba está contemplada também Nesse novo edital Do Ministério das Comunicações O prazo para se inscrever E apresentar a documentação Exigida É de 60 dias Portanto se você está nos ouvindo E tem interesse É bom dar uma entrada aí No site Do Ministério das Comunicações E ver quais são as exigências Existe uma burocracia Para você conseguir Uma rádio comunitária E você Se você tiver condições De atender O edital Você pode estar disputando aí Uma rádio comunitária Nesses municípios Em Alagoas Tem uma vaga Na Bahia Tem cinco No Maranhão São sete municípios Que disponibilizarão Rádios comunitárias Na Paraíba São nove Pernambuco Mais uma Piauí nove Rio Grande do Norte Oito rádios comunitárias Podem ser abertas Nesse novo edital Também estão incluídos Dez municípios De Goiás No Centro-Oeste E também dez Em Tocantins Aqui na região norte Do nosso país A gente espera Que o Ministério Das Comunicações Continue ampliando O número de Rádios comunitárias No Brasil E desburocratizando Cada vez mais O acesso A esse serviço Que é um serviço Comunitário Um serviço Destinado A população E as entidades Que estão organizadas Interessadas Em fazer Um rádio Uma rádio Difusão De interesse popular De interesse comunitário Fábio Quando O relógio Digital Da Tabajara Indica que são 14 horas e 38 minutos A gente vai passar agora Para a intervenção musical Do companheiro Marcos Fonseca Marcos Boa Germinal É a música Que a galera pediu Para você tocar aqui Pode ser? Pode ser Então vamos lá Boa Germinal Marcos Fonseca Boa Germinal Marcos Fonseca Supe se põe Quem canta sou eu Bate palmas Quebrando ritmos Hoje o rei morreu Bate palmas Quebrando ritmos Hoje o rei morreu Morreu De velho Caduco Esqueceu Que o homem É árvore Árvores Filhos Filhos Semente Semente Gente Forte Sim Sempre Ser Como Germinal E o tempo Canta Nunca Esqueceu Lava chuva O sangue da terra Hoje o rei morreu Leva vento Choro de eras Hoje o povo é rei Leva vento Choro de eras Hoje o povo é rei No passo desse boi Quem canta sou eu Bate palmas Quebrando ritmos Hoje o rei morreu Bate palmas Quebrando ritmos Hoje o rei morreu Ok, Marcos Fonseca Ao vivo No programa Alô Comunidade Vamos tocar outra música? Uma nova música Marcos Fonseca Apresenta aí O mais novo produto Da sua Um shotinho aqui Bacaninha Bonitinho Pra quem tá aí Quebrando asas Pra cima de uma guria Ou de um guri, né? Tava cansado bem Diz, olha Então esse shotinho Eu fiz pra te ganhar Se não der certo Digo fiz A minha parte Bela flor Eu sonho com o teu amor Teu coração Zabumba no meu peito Meus olhos esbugalham Ao te ver passar Teu riso lembra o sertão A invernada A flora, a relva, a passarada É o som do teu falar Fala mais Fala mais Vem pertinho de mim Me abraça e diz Meu nego Sou teu querubim Te quero Com uma abelha Que é a flor E te amaria Se você me acolhesse Com uma flor Me dando amor Com uma flor Me dando amor Com uma flor Me dando amor Tava cansado Tava cansado bem Diz, olha Então esse shotinho Eu fiz pra te ganhar Se não der certo Digo fiz A minha parte Bela flor Eu sonho com o teu amor Teu coração Zabumba no meu peito Meus olhos esbugalham Ao te ver passar Teu riso lembra o sertão A invernada A flora, a relva, a passarada É o som do teu falar Fala mais Vem pertinho de mim Me abraça e diz Meu nego Sou teu querubim Te quero Com uma abelha Que é a flor E te amaria Se você me acolhesse Com uma flor Me dando amor Com uma flor Me dando amor Com uma flor Me dando amor Com uma flor Marcos Fonseca Diga aí um nome Que você considera De boa qualidade Hoje Que faz um som novo Uma coisa Uma coisa criativa Que difere um pouco Do lugar comum Aqui na Paraíba Você pode citar um nome Ou dois Ou três Ou nenhum Quem você Sentaria Como uma coisa De novidade De qualidade Marcos Fonseca Tem ainda que eu encontro Música Interessante E garanto que dizer Do mundo de Cajazeiras Eu estive lá Eu estive lá em Juazeiro Crata e Barbalha Que realmente Eu ia pertinho de Cajazeiras Eu tenho amigos lá Em Cajazeiras Que fazem música Uns colegas lá Sim, mas A coisa assim A dificuldade No Odesto É geral O que eu acho interessante É que no Ceará Eu vejo assim De certa forma Uma união Que a gente vê Na Paraíba aqui Mas é uma diferença Muito grande As pessoas aqui na Paraíba Para se unir É mais complicado É mais complicado Eu costumo dizer Que para fazer um filme Que é difícil Que todo mundo é artista Falta as bandeiras Mas assim Eu vim para cá Por conta da orquestra Na verdade Lá no Ceará Eu fazia parte Da Camerata UFC Universidade Federal do Ceará E César Que é a orquestra lá E na época Que Buriti Começou Esse trabalho De resgatar a orquestra Ele trouxe vários Professores de fora Que hoje são os professores Da universidade Todo mundo sabe dessa história E aí está E nesse bojo eu vim E a passagem De certa forma De estar na profissional Eu vim para a jovem Na época Por quê? Porque houve um momento Que esses professores Tiveram que optar Se fica ou se vai A questão de retígio Na universidade E eles optaram Pela universidade E essas vagas A jovem Que na época Era uma senhora orquestra E hoje ainda é Na mão do maestro Durie Ela sempre foi Uma orquestra Padrão A sinfônica jovem da Paraíba Ela não faz vergonha Em lugar nenhum do mundo E eu fiz parte Dessa orquestra Depois para o profissional O profissional Todo mundo sabe É uma grande e excelente orquestra Agora está passando Por uma dificuldade Tem muitas vagas E poucos músicos Inclusive o governo Anunciou aí Concurso Não sabe para quando Esse ano Você sabe que demora Não é tão simples Mas eu vim para cá Por causa da viola Essa questão do popular Porque lá em Fortaleza Eu já vivia isso E aqui como foi perguntado Por Mozart Conheci Milton Dornelas A gente começou Aquele projeto Açaltarte E nesse bojo Eu participei De alguns festivais do Sesc E nisso a gente vai se conhecendo A gente conhece Pedro Armada O do Arquidi O Finado O do Vandero Farias Livar do Alves Eu tive contato Com essa galera todinha Por conta dos festivais No popular Porque não erudito Nem tanto Que muitos deles Nem trafegam nessa área Mas é isso Eu vim para cá Por conta da sinfônica Pensava em voltar Porque no Ceará Eu já tinha um trabalho De regência coral E eu pensava Quando eu vou para Paraíba Eu conheci Silvério Que era um grande professor De regência aqui Na universidade Sim, que está em Pernambuco E Silvério Ele foi meu primeiro professor Oficialmente Digamos E adorei Digo vou para lá Faço regência Coral E volto Para a região Coral Ficando Uma paraibana Me abarrou E estou aqui Até hoje E a universidade Qual é o papel dela Nesse intercâmbio Ceará Paraíba E também Qual é Qual é o caldo Que sai Desse encontro De cearenses E paraibanos Na sua opinião Marcos Desde que eu cheguei aqui Muita gente Por exemplo Kennedy naquela época Kennedy Costa Fazia o curso de arte Livardo Passeava ali pela tarde E eu estudando Minha violinha Mas ia em contato Com esse povo popular E a influência É imensa Eu diria que Tanto a música popular Como a erudita Eu não vejo distinção A diferença que a erudita Tem essa questão de partitura É uma linguagem A pessoa e tal Mas o músico Não necessariamente Tem que ler O músico Tem gente que Digamos Nasce nato E com aptidão Para determinado instrumento E você se pergunta Como é que aquele cara Aprende tanta facilidade Tem gente que tem mais facilidade E isso em todas as situações E assim A convivência Nunca foi traumática não Pelo contrário Mas assim Eu noto Que ainda existe muito isso Inclusive dentro da academia Essa divisão De popular e a erudita Mas Existem excelentes músicos Que por exemplo Uma prova disso É Sivuca Sivuca é um músico Estupendo Que no fim de carreira Já Antes do fim de carreira Ele estava só Morrendo brilhantemente Mas viveu uma vida linda E tocando com orquestra E quem é que imaginava Lá no início de Sivuca Que um dia ele ia estar Tocando com orquestra Mas Desde muito jovem Ele já tocava Nos festivais de jazz Já mostrava Um excelente músico E Por tocar com a gente Na sinfônica Aprendi uma coisa Muito interessante com ele De certa forma Eu já tinha isso em mente Mas quando ele disse E ele fundamentando É que é massa Ele dizia Que só existia Dois tipos de música A boa e a ruim Aí não entra estilo Nem tem nada Porque Existem dois tipos de música Realmente A boa e a ruim A boa pra você É que você gosta E tem a ver com o ouvido O ouvido da pessoa Pode até se chocar Mas vai ser sempre assim De rock Até forró Eu gosto de todo estilo Agora tem uns Aqui e por lá Que me desculpe Eu estava perguntando Um dia pra um colega meu Que é muito crítico E se eu fizesse Um teteretetê da vida Que eu deixava eu assinar E dar pra alguém gravar Ele não me matava não Mas isso é uma questão De repente pode sair Um teteretetê Um dia você está Na curtição É com certeza Acho que essa questão Agora eu prefiro Não muito que diga algo Temos aqui uma notícia Aparecida no período De vinte e oito de novembro A um de dezembro Acontecerá a terceira mostra Acauã do audiovisual Paraibano Um evento realizado Pela ONG Acauã Produções Culturais Que é a mantenedora Da rádio comunitária lá De aparecida Que é a Acauã Que retransmite o programa Através do ponto de cultura Caminhos de Acauã E do núcleo de audiovisual João Carlos Beltrão A mostra no competitiva É realizada ao ar livre Em frente ao patrimônio histórico Da fazenda Acauã Que fica distante Quatro quilômetros Da cidade de Aparecida Em pleno sertão Paraibano Quem vai estar por aqui Desses dias É Orlando Orlando Que é o pagodeiro Orlando Que é um colega nosso Lá do gás Que tem uma história Muito grande lá É no bairro Com música de pagode O programa de rádio comunitária Paraibana Ganha prêmio Do Ministério da Cultura Programa resenha cultural Produzido pelo Conto de Cultura Cantiga de Nená E transmitido pela Rádio comunitária Rainha FM De Itabaiana Paraíba ganhou O prêmio Agente Jovem De Cultura Do Ministério da Cultura O edital Foi publicado Em 24 de outubro No Diário Oficial da União O programa resenha cultural Foi apresentado Até meados de 2011 Quando saiu do ar Por motivo De escassez de recursos Para a produção Servata de dinheiro Divido esse prêmio Com toda a equipe Do núcleo De audiovisual Do Cantiga de Nená Especialmente As companheiras Joel da Fidelis Clévia Paz Das Dores Neta Adriana Felizardo Companheiros Val Vital Alves Fábio Moza E Marcos Veloso Disse Wagner A técnica de som Ficou a cargo De Ivo Severo Filho Que por sinal Ivo Severo Filho É filho do Grande Ivo Severo Que manteve Durante vários anos Um programa De um rádio Rádio Poste Lá na cidade de Itabaiana O velho Ivo Severo A rádio comunitária Rainha de Itabaiana Opera na frequência Oitenta e sete ponto nove Megahertz Há dois anos Na cidade Com boa aceitação Dos ouvintes Ok agora são duas horas e cinquenta e dois minutos Olha nós estamos na véspera de uma eleição importante aqui no município de João Pessoa O programa Alô Comunidade não podia deixar de dar um recado para você amanhã exercer a sua Seu direito de vota enquanto ele é obrigatório Quem sabe daqui para alguns anos essa obrigatoriedade deixa de acontecer Mas a gente queria então é convidar os companheiros que nos escutam né a participar Democraticamente da eleição da votação que vai acontecer amanhã no município de João Pessoa Alertando para você não entrar nas nos esquemas aí de compra de voto Nada que vá burlar a legislação e o direito legítimo das pessoas de escolherem seus candidatos Também tem um recado neste sábado dia vinte e sete de outubro Daqui a pouco às dezoito horas o ateliê de Eleonai Gomes na ladeira da Borborema aqui no Varadouro Vai realizar o décimo segundo baile afro O sábado tem o baile vai acontecer lá no ateliê a partir das dezoito horas Dessa vez o intercâmbio será com o Afoxé Araodê de Olinda né Que tem trinta anos de tradição trinta anos de tradição no Afoxé olindense Nos batuques afro-brasileiros O grupo Raízes se apresenta com um repertório também cheio de Afoxé, Coco, Ciranda, Maracatu E não dá para perder a partir das dezoito horas Grupo Raízes e Afoxé Araodê A entrada custa apenas dez reais Lá no ateliê de multicultural do nosso Nay Gomes Ali na ladeira da Borborema A gente quer mandar um alô para o Danilo O promotor cultural e Antônia Souza também Que tem ajudado o Alô Comunidade A fazer a divulgação da programação do ateliê Nay Gomes Na ladeira da Borborema Agora são duas horas e cinquenta e quatro minutos Duas horas e cinquenta e quatro minutos É, quero mandar um alô aqui para nosso amigo Bob É, da Sinfônica da Pareba Também encontrei com ele agora pela manhã E ele falou que estaria escutando hoje o programa Já que eu falei que o companheiro Marcos Fonseca Estaria aqui na rádio conosco E ele disse que iria escutar o programa hoje E daqui a pouco a gente está com ele lá na barraca Qual é o nome da barraca? Hein? Como é o nome da barraca que a gente vai se encontrar? Com ele? Sim É, na Peixada do Gás Na Peixada do Gás É, Marcos Fonseca É, existe um Você teve durante Logo, quando você vivia lá para a banda do Ceará Você teve uma parceria com o músico Falcão Certo? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria Inclusive, dizendo que tipo A qualidade de música que é a música do Falcão Porque existe um estigma que diz que a música dele é brega Eu gostaria que você fale Que tenha algum comentário a respeito disso É, com o Falcão Marcos Falcão Era o seguinte Era um grupo chamado Bufo Bufo Éramos uns sete Eu não vou dizer cachaceiros não Porque tinha gente que nem bebia, né? Mas assim, a gente ia para a casa de Flávio Independência Que é um grande jornalista, inclusive Na época eles faziam jornalismo E o Falcão fazia arquitetura E eles tinham juntos Falcão e Flávio Um jornal sem regra Editado por eles e tal e tal E a gente ia se encontrando na casa dele sábado A imprensa alternativa Que a rede te propaga, né? Exatamente Aí nesse sábado na casa dele A gente levava violão Começou a tocar e fazíamos músicas Para festivais E o Falcão já era compositor De algumas Tinha umas músicas dele tronchas já Que era loucura dele A questão é que Falcão utiliza do brega Mas ele não é brega Pelo contrário O primeiro disco dele Ele concorreu com Caetano Veloso E ganhou o prêmio de músicas mais inteligentes da época E isso ele disse no programa Jô Soares Da época, né? Quando ele fez aquele sucesso nacional E a parceria, né? Nem tanto só com o Falcão Mas os nove ou sete Que estavam naquele sábado Aí saiu algumas páginas maravilhosas Como a Exaltina, né? Que na época a gente dedicou Ao Ministério da Saúde Nas beiradas lá Nas periferias de Fortalezense Tinha muito menino Com muita lombriga no bucho, né? Aí a gente aproveitou E fez a Exaltina, né? Que fala disso Para ter cuidado com a lombriga Porque a lombriga mata Mas é isso O Falcão Eu considero um cara inteligentíssimo E músicas interessantes Se ouvirem a letra do que ele fala Dá para se aprender muita coisa Agora ele utiliza desse termo Essa pisada Esse ritmo Essa questão da música brega Ele utiliza muito bem Vamos terminar o programa de hoje Com você tocando a última do dia Mas antes eu quero dizer Que a Secretaria Estadual de Cultura Da Paraíba Através da segunda região Convida os gestores Representantes do movimento cultural Para participar da segunda etapa De discussão Que são as reuniões micro-regionais Para discutir o plano Estadual de Cultura Vai ser no próximo dia 30 Em Muriê E 31 Em Itabaiana Na cidade de Itabaiana Vai começar às 9h Na Câmara Municipal Quem avisa é Clévia Paz Articuladora cultural da região Beleza Marcos Deixa eu dar um Também Fazer um convite Na verdade A gente fica A gente está muito dependente Hoje em dia Das redes sociais Da internet Do Facebook Do Twitter Mas olha só Amanhã Amanhã No dia da eleição O Regis Soares Esse chargista Fantástico Aqui de João Pessoa Vai estar comemorando No ateliê dele Aqui na torre Aqui pertinho Da Rádio Itabajara As charges Mais compartilhadas No Facebook Algumas delas Chegando a mais de 10 mil 10 mil Compartilhamentos No Facebook O convite foi feito Pelo Chico Limo Filho Companheiro aqui Da Universidade Federal Da Paraíba Convida a galera Para amanhã A partir do meio dia Lá no ateliê De No ateliê De Regis Rir muito Mangada Das Das charges Que ele tem feito Nos últimos Tempos Trabalhando a questão Muito A questão política Também Aqui no estado Da Paraíba De um modo geral Então os apreciadores Da boa Charge Do bom humor Do humor Engajado Do Regis Soares Para quem a gente Manda um abraço Inclusive Fábio É bom botar o Regis Soares Na pauta Do Alô Comunidade Para ele vir E falar um pouco Da atuação dele Dessa charge de rua Que não deixa de ser Uma atuação comunitária Aqui no bairro da torre Que foi até censurado Um tempo desse Várias vezes Não é o primeiro governo Que tenta inibir A expressão livre Do artista Aqui da torre O chargista Genial Que trabalhou No jornal Vamos então Vamos finalizar O programa com música Saideira Com a música Fica à vontade Detona aí Convidar o companheiro Para outras ocasiões Claro Sempre que houver necessidade Viu Marcos Ok E agradecer aí O convite E até uma próxima Obrigadão Dizem que o samba Nasceu na Bahia Falam que o rio Foi seu criador Outros me contam O que foi da mistura Ladeira Lata Mulata Aceitou De subir Descer Ladeiras Lata D'água Pro senhor Lá da África Primeira Diz E um outro Tom Chegou Quebrando o breque O bambambam Da feira Pra virar Roda Baiana Sambor Virou o enredo Narrou nossa história No partido alto Então brilhou Ginga O corpo Capoeira Canta negro O teu bantô Fez também O Zé Pereira Hoje o samba É doutor Thank you very much Agradecer então A presença de Marcos Fonseca Aqui no Alô Comunidade A gente se despede Hoje Agora são 15 horas E prometendo voltar No próximo sábado Com um novo programa Alô Comunidade Sempre enfocando A cultura popular A comunicação comunitária E os interesses Das comunidades De preferência Aqueles interesses Que não saem Comumente na mídia convencional Boa tarde pessoal Boa tarde pessoal Boa tarde a todos É E vou Quero dizer que Infelizmente No próximo sábado Não poderei estar aqui Mas De sábado que vem A oito Com certeza Estarei aqui de novo Junto com todos Os nossos ouvintes Boa tarde E até Do sábado Do próximo sábado E aí quem quiser Inscrever para o programa Pela internet É o endereço Alô Comunidade PB É arroba Gmail ponto com Boa tarde para todos Até sábado ZYI 680